Cansados de esperar pelo poder público, moradores de contagem se mobilizaram para cimentar uma rua do bairro Jardim Alvorada. Olha só as imagens. Eles juntaram dinheiro, compraram materiais e nesse fim de semana fizeram um mutirão para pavimentar a rua Santa Maria do Suaçuí com as próprias mãos. Um telespectador que preferiu não se identificar é que nos mandou esse vídeo mostrando aí o trabalho desse sábado, do último sábado. A rua fica no limite entre Neves e contagem. A Prefeitura de Contagem disse que enviou a Neves uma proposta de parceria. Contagem ficaria responsável por asfaltar a rua e Neves faria a manutenção. A Prefeitura de Neves disse que o bairro Jardim Alvorada vai receber obras de patrulhamento só na segunda quinzena do mês de agosto.